Problemas de associação lógica Eu vou trabalhar com vocês Esse tema que é muito cobrado nos concursos Cobram raciocínio lógico matemático São aí os concursos de áreas fiscais, polícias, tribunais, secretarias de fazenda Concursos sempre com remuneração muito alta e muito atrativos Cobra bastante aí essa parte São problemas que caem com muita frequência E eu vou te mostrar uma técnica que vai permitir que você resolva todos os exercícios Beleza? Uma receita de bolo Muito tranquilo, muito fácil Vem comigo Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês nesse tipo de problema E aqui eu vou passar um exemplo É que você precisa saber reconhecer quando o problema é de associação lógica E não é difícil, tá? Você de fato vai ter que realizar a associação entre dois conjuntos Os elementos deste conjunto você vai ter que associar a elementos desse outro conjunto Em geral, você vai ter que associar o quê? Pessoas a objetos Cada pessoa com o seu carro Cada pessoa com a sua cidade Cada pessoa com a sua formação acadêmica, por exemplo Ou ainda qualquer tipo de objetos que você tem que reacionar Mas os mais comuns são esses que eu acabei de citar para você Beleza? Vem comigo para o exemplo Vamos lá Diz assim, ó As pranchetas de Ana, Bia e Clara São, não necessariamente nesta ordem De ferro De madeira E de plástico Beleza Eu já vou sublinhar aqui, tá? Você tem, então, pranchetas de ferro De madeira E de plástico Show Uma das pranchetas é branca Outra é verde E a outra é azul Opa Estão aqui, ó As cores, né? Das pranchetas Branca, verde e azul Legal A prancheta de Ana é branca A de Clara é de plástico E a de Bianca não é verde E nem é de ferro Tá legal Aqui ele deu as informações que a gente vai trabalhar Que a gente vai utilizar Uma característica é que ele sempre dá isso meio embolado, né? De propósito, claro Mas a gente vai elucidar isso As cores das pranchetas de ferro Madeira e de plástico São, respectivamente Essa é uma questão de concurso, tá? Teria até opções Só não coloquei aqui por falta de espaço A gente vai fazer como se fosse discursiva Beleza Qual é a regra? Lembra que eu te falei? Que tem uma receitinha de bolo Aqui, ó Pra todas as questões de associação lógica Você vai construir uma tabela A tabela de sim e não É assim que eu gosto de chamar E só tem uma regra Olha que legal Uma única regra Vai te permitir resolver todos os exercícios Cada linha e cada coluna Terá um E somente um sim Você vai fazer uma tabela Aqui na vertical Você vai botar uma classe de elementos Na horizontal Uma outra classe de elementos E aí você vai começar a preencher essa tabela Com sim e não De acordo com as informações Eu vou te mostrar já já Vai ficar muito claro A única regra é essa, gente Cada linha e cada coluna Da tua tabela Terá um E somente um sim Ou seja Toda linha e toda coluna Tem que ter um sim E não pode ter mais de um sim Beleza? Vamos lá Vamos construir essa tabela A gente tem personagens Repara aqui, ó Ana Bia E Clara É um problema de associação lógica Porque justamente você tem que o quê? Associar A cada uma dessas pessoas As suas pranchetas Certo? Então está bem claro Que é associação lógica Vamos pegar aqui as pessoas E colocar, por exemplo, aqui Na vertical Ó Vem comigo Ana Aí vem Bia E Clara Se você me permite Vou abreviar aqui Beleza? Aí a gente tem o quê? Duas informações Para as pranchetas, hein? O material Está vendo? Ferro Madeira E plástico Deixa eu botar aqui Ó Ferro Madeira Eu vou abreviar, tá? Senão não vou ter espaço E plástico Só que eu ainda tenho As cores Mas calma Faz um parênteses aqui comigo Na realidade eu teria que fazer duas tabelas, tá? Porque aqui eu associo cada pessoa Ao material Da prancheta que ela tem Só que tem uma outra informação Que são as cores Então eu teria que fazer uma outra tabela Para não precisar repetir os nomes Eu faço aqui do lado mesmo Entendeu isso? Eu vou mostrar para você Primeiro deixa eu completar essa tabelinha aqui É rápido Tá lá, bem bonitinho, né? Tabela 1 Aqui mesmo ao lado Eu complemento com a outra tabela Mas sem precisar repetir essa coluna Para quê? Mas são duas tabelas, tá? Quais são as outras características Das pranchetas? Elas são Branca Verde E azul Vou escrever isso aqui Branca Verde E azul E vou montar a tabelinha Beleza? Deixa eu usar uma cor diferente aqui Beleza A organização é muito importante Para você fazer bem essas questões, tá? Fica essa dica para você Muito bem Vamos agora pegar as informações que ele deu Colocar se procede ou não Se sim, se não Tá? E organizar isso Começa aqui, ó Primeira informação A prancheta de Ana é branca Show É uma afirmativa Vem comigo A prancheta de Ana é branca Aqui, ó Ana Branca Faça o cruzamento aqui, tá vendo? Prancheta de Ana é branca Vou botar em azul Sim, ó É uma afirmação positiva Logo de cara, eu quero te mostrar o seguinte Uma única informação Que é de Bianca A prancheta de Ana é branca Eu posso usar a regra Aqui, ó Vem comigo Cada linha e cada coluna Terá um E somente um sim Essa coluna Já pegou um sim Então você fecha a coluna com o não Porque só pode ter um Certo? Então aqui vem não E não Esse aqui que é o pulo do gato Esta linha aqui Já tem esse sim Não pode ter mais sim Só pode ter um Somente um Então aqui você já fecha logo, ó Sacou? A malandragem A ideia é essa Show? Beleza? Vamos pra próxima Prancheta de Ana é branca Foi A de clara É de plástico Outra afirmativa A prancheta de clara É de plástico Faz o cruzamento, ó Beleza? Então aqui sim Já que eu tenho um sim Utilizando a regra de ouro Vou fechar aqui A linha e a coluna Que esse sim tá Porque só pode ter um Então aqui, ó Não Não Olha que gostoso, gente Muito tranquilo Tá vendo? Não E não Tá vendo? Beleza Vamos mais informações A de clara É de plástico Foi E A de Bianca Não é verde E nem é de ferro Então agora uma negativa A de Bianca não é verde Faz o cruzamento aqui Bianca com verde, ó Aqui Só que não é Não é verde E não é De ferro Bianca Ferro Cruzamento daqui Também não é E agora eu vou utilizar a regra Pensa comigo aqui Por exemplo Aqui nessa Esta coluna Tem que ter um sim Então Automaticamente é aqui Beleza? Sempre aquela regra Cada coluna tem que ter um sim Esta linha Tendo esse sim Eu posso fechar ela Porque ela só pode ter um sim Então essa linha aqui É não Olha que gostoso Tá vendo? Esta coluna aqui Tem que ter um sim Então só pode ser aqui Eu poderia pensar também na linha Essa linha tem que ter um sim Só pode ser aqui Complentei aqui Vamos pra lá Repara Esta coluna Tem que ter um sim Só sobra um espaço Então tem que ser aqui Uma vez que apareceu um sim Nesta linha Só pode ter ele Então aqui nessa linha Aqui tem que ser o que? Não Tá vendo? Eu tô Reaplicando essa regra O tempo todo Mas é sempre a mesma regra De novo Uma coluna Tem que ter um sim Só pode ser aqui Se você quisesse pensar Essa linha Tem que ter um sim Só pode ser aqui Acabou a questão Gente Que gostoso Não é verdade? Vamos pra pergunta As cores das pranchetas De ferro, madeira e de plástico São respectivamente Repara Daqui eu consigo extrair Todas as informações Que eu preciso Eu tenho por exemplo Que Ana Ela tem a prancheta Que é de ferro Branca A Bia Tem a prancheta Que é de madeira Azul Tá vendo? A correspondência E a clara Tem a prancheta Que é de plástico Verde A pergunta foi Quais são as cores Da prancheta De ferro Da de Madeira E plástico Nessa ordem Madeira E plástico Vamos lá A prancheta De ferro Tá aqui Que é a da Ana É a branca Tá vendo? Então branca A prancheta De madeira Que é de Bia É azul E claro Só sobrou a verde Pra ser Aqui a de plástico Não precisa nem olhar lá Resposta Branca Azul E verde Beleza galera Tranquilo? É isso Espero que você Tenha gostado Que eu tenho te ajudado A compreender Esse tipo de exercício Se for alguma dúvida Deixa pra mim Se você gostou Deixa o teu curtiu E se inscreve aqui no canal Tchau, tchau Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau